Olá meus amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim ensinar vocês a fazer um delicioso recheio de beijinho está chegando a páscoa, né? então vim incrementar a nossa páscoa com esse recheio fácil de fazer e delicioso que serve para trufas, serve para os nossos ovos de páscoa bons no pote, bombons, gente, é para uma infinidade de coisas que você pode colocar esse recheio então bora para o recheio? para o nosso recheio eu tenho aqui ó, leite condensado aqui eu tenho 200 gramas de leite condensado de caixinha pesadinho, tudo bem pesadinho, né? é importante você pesar todos os seus ingredientes para você fazer a precificação dos seus luces aqui eu tenho 150 gramas de creme de leite para fazer um beijinho bem cremoso e delicioso e fácil de fazer e aqui o nosso coco aqui é coco em frocos aqui eu tenho 50 gramas de coco em frocos eu preferi em frocos por causa desses pedacinhos gostosos que eu vou colocar aqui agora é só aqui incorporar todos os ingredientes, vamos mexer tudo aqui bem, bem mexido, né? vamos misturar todos os ingredientes bem misturadinho e vou levar para o fogo e já volto ali com vocês, ali no fogão, mostrando para vocês a consistência que esse recheio tem que ficar para poder ir assim para os nossos ovos, né? e ficar uma consistência legal então misturar bem e vou levar para o fogo, já venho aqui com vocês já estou aqui com o nosso recheio aqui no fogão aqui eu estou numa temperatura média para alta, né? estou começando com a média e depois eu vou abaixando, né? deixar bem baixinho para não queimar porque esse recheio é branco, ele queima muito fácil então você tem que ter muito cuidado, está sempre assim, ó, mexendo nas laterais e no fundo da sua panela bem firme mesmo para não acumular o recheio aqui e queimar você tem que estar vigiando nisso aqui, tá bom? então é isso aí, é só misturar mesmo mexer até engrossar assim uns 15 minutos tendo cuidado disso, vai dar tudo certo com esse recheio importante para você fazer um recheio legal é você ter uma panela de fundo grosso, né? para você recheio não se queimar fácil e também uma colher assim, né? uma espátula, é o melhor então um fuê, ok? então vamos continuar aqui, daqui a pouco eu mostro aqui mais um pouquinho para vocês meus amores, aqui está o creme já mais grossinho, ó começou a borbulhar aqui, já engrossou a consistência, ó está bem mais grossa, né? mas não é assim ainda não para colocar em trufas nos ovos da páscoa, precisa ficar mais consistente aqui se fosse para colocar no ovo, ó ovo, gente só estou com ovo na cabeça no bolo, no pote, já estaria bom já eu poderia desligar porque iria engrossar mais um pouquinho mas como eu quero para colocar, rechear os meus ovinhos de páscoa está ainda um pouco mole então vou deixar aqui mais um pouquinho quando eu estiver encerrando aqui, eu mostro para vocês eu vou deixar tudo na descrição aqui o tempo que ficou aqui no fogo, tá bom? então você que chegou por aí e ainda não se inscreveu nesse canal pode ir aí e se inscrevendo agora peço a você que se inscreva aqui no nosso canal e deixe aí seu joinha aí, tá bom? então daqui a pouquinho estou voltando aqui com vocês meus amores, aqui está a consistência que eu quero é essa daqui, ó essa consistência aqui está ótima fiquei aqui oito minutinhos, tá bom? então vou desligar e levar para o meu recipiente meus amores aqui está o nosso creme, né? agora ficou assim, ó bem consistente, ó assim para colocar nos ovos que vai, né? não pode ser mole, né? tem que ser um pouquinho mais consistente e essa é a consistência que eu quero então, ficou pronto eu pensei que ia dar uns quinze minutos mas foram com oito minutos, né? que eu deixei o fogo um pouquinho mais alto no início e abaixei mais quando já tinha começado a ferrura vou colocar aqui no recipiente vou colocar o filme prático aqui por cima, né? colar aqui no recheio para não ficar com nenhuma película, tá bom? isso é importante para não deixar película no seu recheio gente, meus clientes amam o recheio de beijinho é um, assim, trufa gente, o povo ama, né? eu acho que... deixa aí nos comentários qual o recheio que você mais gosta tá bom? e qual o recheio que seus clientes mais gostam também deixa aí para mim nos comentários, tá bom? vou colocar aqui o nosso plástico aqui, né? eu tenho esses rolinhos aqui que eu comprei que é melhor do que aquele plástico filme né? vou colocar aqui por cima vou deixar em temperatura ambiente, tá bom? e para depois colocar assim nos nossos... nos meus alvinhos aqui esse foi o nosso vídeo eu espero que vocês tenham gostado desse recheio que é delicioso realmente é o meu recheio que eu vendo muito aqui e muito facinho de fazer então espero que vocês gostem aí um beijão para todo mundo e lembre-se, nós nascemos para vencer tchau! 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 tchau!